Tudo bem com vocês? Hoje tô aqui porque estou no Adopt Me de 2017, isso mesmo, gente. Bom, quem viu o vídeo da Amar viu, né, que o Adopt Me liberou esse mapinha aqui de 2017 para comprar por 25 Robux. Em 2020, eu joguei esse mapinha aqui, tentei um vídeo jogando ele, porque ele era grátis em 2020. Só que, pelo que eu vi, a Amar me falou que o Adopt Me recriou ele. O Adopt Me recriou esse mapa aqui ontem. Então, eles não liberaram por Robux, eles criaram novamente e colocaram por Robux, entenderam? Mas eu joguei esse mapa aqui em 2020, porque tinha outro desse mapa aqui que era grátis. Eu não sei se mudou alguma coisa ou nada, mas vamos lá, a Amar viu algumas coisinhas. Eu vou tentar ver tudo com vocês, mas o Ibê vai pra Amar, porque ela que viu tudinho, ela que avisou nós. Eu nunca iria saber se não fosse Amar, gente. Vale, meu Deus, que bug é esse? Quando eu consigo entrar... Ah, tá. Aí aqui tem o berçário, porque antes não tinha pets, né? Aí aqui só colocava os bebês, ó. Ah, tem como eu adotar o bebê? Olha que top. Ah, tá. Aí eu pedi, tá. Aí aqui, ó. Olha, agora tem um bebê. Que top. Tá. Aí aqui tem um VIP que tem que pagar por 500 Robux. Nossa, gente. 500 Robux na época era muita coisa. Então, o VIP era algo bem caro, né? Porque 500 Robux na época era bastante coisas. Então, eu tô com 25 bugs. Eu não sei como é que ganha dinheiro nesse joguinho. Ele é 25 Robux. Vou estar deixando o link aí na edição do vídeo, caso vocês queiram participar dele, né? Olha, aqui tem a loja de carros. Olha os carros, tudo caro. Mas lindo, né, gente? A loja de carros não mudou por fora, né? Não mudou por fora quando a atualizou. Continuando. Não, mudou sim. Mas, tipo, é um pouquinho parecido, né? Tá. Aí aqui, nosso centro. Nossa, gente. Tá, vamos. O pet shop era fechado, que era onde ia chegar os pets. Aqui tem um baby shop. Que antes era só baby shop. Agora é baby shop barra pet shop por causa de coiba. E tá bugado porque quando eu entro meio que faz. Então, tem que entrar e pular, gente. Tá. Aqui tem uns beijos pra comprar ou não? Ah, não. Isso aqui é pra botar os bebês. Aqui tem os leite. Aqui tem esses carrinhos. Tá. Esses acessórios aí que são bem caros. Aquele negócio de nuvem. Ele tá aqui? Que é bem carão? Ou ele é mais alto do jogo? Não, não tá. Não tinha nem pet, gente, nessa época. Eu sabia que aqui é bem antigo. Olha, ficou de noite. Que top. Aqui tem um balão que também era em breve. Então, tinha várias coisas em condição, né? Que é em breve. Será que o Adopt Me pode ficar... Gente, o meu bebê tá me seguindo. Bebê, faz de perto de mim. Não quero você, não. Não, coitado do bebê. Será que o Adopt Me vai ficar atualizando esse mapa? Porque como eu chamo a paquete de Robux, ele pode... O Adopt Me pode ficar atualizando ele, né? De vez em quando. Chega mais coisas, etc. Porque eu paguei 25 Robux nele. Então, tipo, ele é um pouquinho caro, né? Então, eu espero que ele chegue a atualizações. Se esse mapinha aqui ficar grátis, eu vou ficar com bastante raiva. Porque a gente pagou, né? Então, eu acho que ele não vai ficar grátis. Eu espero que não fique. Bom, aí aqui tem uma ponte loucona. E meu bebê... Gente, meu bebê tá me seguindo. Como é que eu saio da família? Eu nunca mais esse bebê. Pera aí. Só ver uma coisa aqui. Aqui nessa versão, não tem a praquinha. Não jogue bebê no rio. Então, eu posso sim jogar meu bebê no rio. Mas como é que joga? Joguei. Me joguei também, mas joguei ela também. Tchau. Meu Deus, tem como soltar a criatura, não. Como é que eu solto essa criatura, hein? Como é que eu solto essa criatura? Eu nunca mais... Gente, vamos... Eu vou andar com ela aqui. Tá? Aqui tem a favoriteria. E ela é gringa. Nossa, a favoriteria... Nossa, que antiga, galera. Que tem pra comprar sorvete, chão. Que aí, menina? Vai embora, menina. Vai embora. Aqui tem que comprar sorvete. Nossa, que legal. Não tinha nem a Ana, né? Que fica. É um real. A palma da banana. Ana. Ih, voltei. Ana. Então, vamos ver mais lugares aqui. E tem que ver tudo, gente. Paguei 25 robux, tem que ver tudo. Aqui tem a legenda de roupas que saiu do jogo. Essa legenda de roupas veio com a televisão de pets, né? Só que ela saiu assim que o barco chegou, eu lembro. Parece um pouco o... Parece um pouco o Fashion Famous, né? A Mata falou sobre isso, aí tem alguns chapéus aqui. Parece um pouco... Meu Deus, que roupa... Eu tô sem brusa? Ah, é. Ganhei 20 bucks. Tô rico. Tá. Deixa eu... Gente, a Mata ganhou bucks. Acho que a Mata não ganhou bucks, não, pelo vídeo dela. Tá. Aí, aqui tem a lojinha aqui de filme. Olha! Esse balão. Nunca vi ele no jogo, gente. Tem tanta coisa aqui que a gente nunca viu no jogo, né? Que fica aqui. Se é que a gente acha algum item muito raro no jogo, que está nessa versão... Eu vou jogar bastante essa versão aqui, né? Porque eu paguei... Não. Eu paguei ela, então eu tenho que jogar... Não, eu quero sair da loja. Pra sair da loja eu tenho que pagar... Não, não, não. Pra sair da loja eu tenho que pagar 22? Não, eu não vou pagar pra sair da loja. Oxê. Não. Vou reiniciar, hein? Tá. Eu não vou pagar pra sair da loja. Ô, gente. Simaca. É bom que eu me livre da minha filha. Tá. Bichinha, gente. Meu Deus. Tá, deixa eu ir mais... Ah, lá vem ela. Você jogou no Rio. Isso mesmo. Fica aí, minha filha. Fica aí. Fique bem longe de mim, criatura. Aqui tem um negócio de pitfari. Ah, cada lugar tinha itens e tinha um... Tá, negócio. Tá. Aqui tem um arcade. Você quer comer? Eu ia ter... Eu acho que aqui ia ter vários minigames. Ok. Aí aqui tem o... Gente, eu queria filmar pra aqui antes, só que eu não lembro muita coisa que tinha nele, não. Tá, aí aqui tem a lojinha de brinquedos. A Má conseguiu entrar nela. Ou é outra? Por que eu não consigo entrar nessa daqui? A Má conseguiu entrar nela. Se essa daqui for a de brinquedos. Ou tá bugada, né? Tá bugada, não dá pra entrar. Mas é a de brinquedos, se não me engano. Tá, aqui tem a pitfaria. Deixa eu entrar. Ih, não tá dando pra mim entrar nas coisas. Coisas. É o que eu reiniciei e tal. Não tô dando pra mim entrar nas coisas não, gente. Eita, bugou. Tá, aqui tem um prédio. Que é como... Gente, o que fera foi aqui? O que fera... O que fera... O que fera que feria isso daqui? O que fera que feria isso daqui? Palpite, deixa nos comentários. Tá, eu não tô conseguindo entrar nas coisas. Então, talvez eu vou sair do jogo e entrar pra ver se... Pra ver se desbuga, né? Pera que desbugue, né, gente? Ah, tem mais funções aqui. Deixa eu tentar entrar. Ó, não consigo. Deixa eu reiniciar. Reinicei? Consigo entrar? Não. Ah, tá bugado. Não consigo entrar, gente. Não sei, mas vamos ver essas funções aqui pra depois eu reiniciar. Nossa, aí tinha aqui os... Pra comprar bugs. Ah... Nossa, deixa eu ver quantos preços era. Era... Era baratinho, até. Abandonar? Ah, tem uma... Ias, abandonei ela. Ai, sai da minha família, menina. Ai, eu reiniciou? É, agora eu consigo entrar nos lugares? Agora eu consigo entrar nos lugares? Não, não consigo. Bugou. É isso. Voltou e deu certo isso daqui. Então, vamos ver o resto do mapa, gente. Quero ver tudo. Esse vídeo aqui vai ficar bem longo. Mas vai valer bastante, eu tenho... Mas vai valer bastante a pena, porque a gente vai voltar no tempo no Adopt Me, né? Então, vamos ver lá a lojinha de brinquedos, a pitfaria, a gente não viu, né? Por causa do bug. Então, vamos ver lá tudo de... Tudo, 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 tudo. Bom, gente. Bora lá. Quero ver tudo desse mapa, porque eu paguei 25 robôs. Então, vamos... Eu vou pão duro de rubôs, gente, ó. Ô, Vini! Ô, Vini! Oi, Vini! Oi, Vini! Gente, o... O encontro de milhões! Olha, ele está metendo no vácuo. Que capeta, gente! Volta aqui! Volta aqui, volta! Volta, eu vou figuei ele, vou figuei ele. Volta aqui, Vini! Ele não para, gente. Olha, ó. Ele deve estar gravando também. Deve estar gravando também. Então, mas... Gente, ou o reencontro de milhões. Aí, imagina... Entrar mais pessoas do squad. Aí, a gente faz uma reunião dos... Será que tem mais uma pessoa do squad aqui? Não, só eu e o Vini mesmo. É porque pouca gente pagou, né? Então... Aí, quem pagou vai pro... Vai pro mesmo mapa que a pessoa... Que a outra pessoa que pagou. Então, fica mais fácil da gente se reencontrar, né? Eu vou ficar jogando esse mapinha aqui bastante vezes até. Porque eu gostei dele. Eu quero comprar algumas coisas. Aí, aqui tem coisas em comissão. Ah, tudo isso aqui... Isso daqui é em comissão. Isso daqui é em comissão. O único que dá pra comprar é esse ursinho. Tá. Só esse ursinho que dá pra comprar mesmo. É, na hora de brincadeira não tem muita coisa não. Só o ursinho mesmo. Que dá pra comprar. Bora, então... Deixa eu... Bora na prefeitura. E... Bora na pitifaria primeiro, né? Vamos na pitifaria. Não, vamos na prefeitura. Aí... Não, vamos na pitifaria. Isso, vamos na pitifaria primeiro. Quero ver comida. Quero comer, quero comer. Quero comer. Quero comer, meu filho. Isso aí. Ai, gente. O bug aqui é ótimo, né? Tá, na pitifaria tem... Não mudou muita coisa não. A pitifaria é um lugar que não mudou muitas coisas. Mesmo com várias atualizações. Não mudou muita coisa. Ai. Que é isso? Eu vou perseguir o Vini. Quando terminar de ver tudo, eu vou perseguir o Vini. Eu paguei 25 robux para isso. Para perseguir as pessoas. Tipo o Vinicius. E eu vou perseguir ele, ó. Tá, e aqui... A Mar falou que talvez isso aqui fosse um shopping. Só que não deu certo. E eles colocaram meio que esses dois aqui. Que é o Beto e o Inicif. Tipo uma prefeitura, né? Eu acho legal isso, assim. Muita coisa não. Mas se fosse um shopping, gente. Eu tava com ideia, né? De ter shopping. Deixa eu achar só uma teoria de shopping pra vocês. Que eu sei que vocês amam. Tá. Aí lá na frente tem a lojinha de imóveis. Que eles estão em comissão. Várias coisas estão em comissão. A teoria do Rick. É que essas coisas que estão em comissão. Chegariam e chegariam isso depois. Eu acho uma boa teoria, sim. Acho bem top. Tá. Aqui tem a praça da fofoca. A Mar falou que essa praça aqui é pra conversar. Aí eu comentei lá. Mas foi aqui a praça da fofoca. Meus amigos, vamos tu fofocar aqui. Vamos tu fofocar. Fofocar. Vou colocar aqui. Parquinho. Parquinho não mudou muita coisa também, não. Ficou a mesma coisa. Balanço. Bola. Pula, pula. Não mudou muita coisa, não. E tem os óbvios também. Deixa eu ver se os óbvios continuam o mesmo. Tá com... Curiuridade dos óbvios. Tá bom. Deixa eu... Fobinho. Bora, óbvios. Deixa eu entrar como é que é. Fica os mesmos. O que é isso? Oi, Vini. Oi, o Vini. Fica encontrando. Púvios? Que é púvios, gente. Depois eu vou pesquisar o que é. Aqui tem óbvios. Deixa eu ver. É o centro de óbvios. Será que tem algum óbvio diferente que não tem hoje em dia? Olha! São óbvios diferentes? O quê? Meu... Isso eu não sabia. Eu posso fazer um divacio tentando passar todos os óbvios desse mapa. Porque eu gravei um vídeo que vai estar saindo... Essa semana, na próxima, que eu tentei passar todos os óbvios do Adopt Me. Só que eu posso tentar passar todos os óbvios desse jogo também. Meu Deus! Tem vários óbvios aqui, gente. Gente, tem vários... Todos os óbvios são diferentes. Meu! Que óbvios tops! Gente, que legal. Mas é muito, muito óbvio pra gente ver. Vamos ver as outras coisas? No final do vídeo, eu venho aqui nos óbvios, né? Porque final do vídeo... Eu quero o fim que o vídeo fique muito longo. Não tem problema? Tá, vamos lá. Agora eu vou... Para as outras coisas. Será que eu vou encontrar o Vini mais alguma vez? A gente tá indo na mesma rota, né? O Vini deve estar gravando. Sei lá. O mercado! O mercado! Tá. Tá. Ok. Se vocês querem, pode gravar um vídeo de antes e depois das coisas. Tipo, eu ir na Adoption Oficial e mostrar como é que tá a fazenda, né? Que é o mercado. E vir aqui mostrar o mercado. E que vai ter... A maçã estragada, o hambúrguer... Tudo estra... Ih, vou até embora. Tudo estragado. Tudo, 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 tudo. Tudo estragado. Ok, Tancos. O Vini tá falando com quem? O Vini é... Pro... É bem no inglês, eu não sei falar. Ok. Follow me. Me segue. Onde é a Cava de Bucos? Ó, ó. Tá. Aqui tem a piscina. Deixa eu ver. Como assim, onde é a Cava de Bucos? Não tô entendendo nada. Tá. Aqui tem a piscina. Vamos aqui. Que massa. Que massa. Muito top. A loja da piscina. A loja da piscina. Meu Deus. O quanto mudou. O quanto mudou. Meu Deus. Aqui tem um cada. de vôlei. Uma quadra de vôlei. Aí aqui tem o quê? Que top o vestiário. É tipo um... Uma academia. Uma fauna. Meu Deus. Gostei disso aqui. Gostei. Aqui tem as casas. Deixa eu ver cada uma. Tá. É pra comprar as casas. Entendi. Eu quero ver o apartamento. Aqui as casas não tem muita coisa não. Então tipo... Eu quero entrar no apartamento pra ver. Aí tem que pagar. 50... Bucks. Um varão isso daqui. Ah não. Pra ir embora. Tá mandando embora. Tá bom. Deixa eu ir aqui. Mais casas. Caramba. Tá. Aqui só tem casas. 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 Gente, vale a pena eu comprar o fim. Porque é muita nostalgia. O que é aquilo dali? Ah tá. Ah. Tô dando voltas. O Vini tá lá na ponte. Figuando o menino. O menino tá mostrando a topo pro Vini. Eu vou figuir o Vini. Bora figuir o Vini. Gente. Bora figuir ele. Vou figuir ele. Vou figuir ele. Pera aí. Ele entrou aqui na loja? Ele tá entrando lá na loja de roupa. Vou figuir não. Deixa o coitado com o vídeo dele. Esse irmão tem a cava gigante. E gente. Pronto. Eu já vi tudo da Docton. Tudo, 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 tudo. Eu quero ver os hobbies, né? Então vamos comigo ver os hobbies. Bora, bora aí o Ito. Bora aí o Ito. Vê os hobbies. Vamos ver os hobbies. Tá, deixa eu... Essa casa aqui é 300. Eu vou juntar a box e vou comprar essa casa. E vou fazer meio que um tour pra vocês. Tá bom? Eu vou usar muito esse Adopt aqui pra gravar vídeos. Porque... Eu paguei 25. Gente, foi muito pão duro. Eu vou ficar um ano falando que eu paguei 25 Robux nesse jogo. Vou ficar um ano falando. Vou ficar assim. Ai, que ódio. Aqui tem uns hobbies e eu vou tentar ver todos. Passar não, mas só ver mesmo. E passar vai ser uma eternidade. Aí ali ia ter prusos, né? Deixa eu ver. Rei da lei pediu. Se vocês gostaram, gostaram desse meu trabalho. Se vocês gostaram.